Persona 5 Persona 5 Eu sou uma fusão As habilidades que você quer encerrar Basicamente porque eu vou ter o Dodd-Sci aqui, exatamente, o Dodd-Sci na verdade ele é do Kim Ki, exatamente, ele tem essa skill e quando nós fizermos a fusão do Ameno Yuzuma, nós iremos passar esse Dodd-Sci para ele. Faça sim, essa vai ser uma das fusões mais fáceis desse episódio, nós já estamos no nível 4 do Confu das Escolas 2, então por isso vai ser menos demorado. Eu pretendo fazer só fusões nesse episódio, eu não sei quanto a vocês, mas eu acho muito legal fazer fusões do Confu das Escolas 5, por mais que seja estressante, quando você tem que fazer strength, nós iremos fazer muito disso nesse episódio, mas vocês não vão ter que passar pelo que eu vou passar, eu já estou me preparando mentalmente para isso, porém, aí está, nós temos a Ameno Yuzuma com o Dodd-Sci, primeira missão concluída. Na verdade, eu não sei, acho que pode se chamar de quinta missão, porque eu já fiz quatro, mas aí está, Justine, toma só a Ameno Yuzuma com o seu Dodd-Sci, se vocês não lembram como que era o Confu das Escolas, elas tem uma mini historinha por trás, eu quero que vocês assistam, tem aí a anotação, mas, sabe, eu nunca pensei que você conseguiria trazer o que a gente pediu. É, você é bem interessante, prisioneiro. Eu tenho que admitir, como a Caroline não trouxe, essa lista é bem complicada. As tarefas que nós pedimos para você estão a função de você conseguir atingir novos objetivos e aumentar a sua força. Hã? É, eu acho que sim. Ei, prisioneiro, o que você está achando dessas tarefas? Cara, eu gosto como a Caroline, a gente não sei, eu gosto do fato que ela é completamente o oposto da Justine, mas eu acho que essa era a intenção de qualquer jeito, os sapos delas são os lados opostos, mas... Eu não sei, cara, é... Ela tem uma personalidade muito legal, é, é, não pensei que eu estou tentando arranjar uma justificativa para queira ficar com uma delas, não dá, ainda bem que não dá, mas... É, é, seria muito estranho, mas... Eu sei lá, eu gosto do personagem, é muito carismático. Ah, você tem balas então, prisioneiro? Bem, nós devemos dar para ele a nossa próxima tarefa. Hã? O que que... Parece que... Eu já vi isso escrito antes. Está falando da caligrafia. É, droga, eu não consigo me lembrar. Você se lembra de se... Comprimentar ele após completar a última tarefa? Mas não agradá-lo demais. Fazer como você praticou, com um sorriso e com um quadril angulado. Espera, não, essas são as minhas anotações. Eu, ah, ah, digo, ah... Parece que você está bem ansioso com as visitas do prisioneiro. Esquece isso. Eu estava falando da caligrafia que tem nas tarefas. Para de tentar me ferrar. Agora que você disse, parece que eu já vi essa caligrafia igual no Garant. Isso está interessante e tudo mais, mas eu posso pegar a minha recompensa já. Fica quieto, prisioneiro. Nós não nos esquecemos de você. Para ser honesta, eu sinto a deja vu quando eu leio essa lista. Isso me intriga de alguma maneira. Quem fez essa lista? E por quê? Como assim? Nosso objetivo é óbvio. É para ajudar no treinamento do prisioneiro. Além de tudo isso, o que exatamente era suposto dele treinar? Na reabilitação? Mas, isso são meras ordens do mestre. Outra pessoa diferente dele escreveu essa lista, correto? Ah, eu não sei. Justine, eu só quero terminar logo isso aqui e fazer outra fusão. Então vamos assumir que é alguma coisa que a gente não sabe ainda. Se nós estivermos certos quanto a isso, eu suponho que vamos entender tudo quando ele completar a lista, né? Suponho que esteja certa. Ouvir algo lógico vindo logo de você, acaba dando frio na espinha. Você não precisava dizer isso! Pense nisso como um jeito de aumentar o número de personagens que você pode colocar no grupo de guilhotinas. Além do mais, agora você pode fazer super fusões usando 5 ou 6 personagens. Você não deve ter problemas em entender isso. Digo, você chegou até aqui, não é? Tenho certeza de que fará bom o uso. Agora, me permite lhe entregar a próxima tarefa. Tenha em mente que essa tarefa lhe dará um grande poder. Portanto, nós iremos requerir que você complete 3 tarefas antes para receber. Haha, muito bem. Vamos para a número 1. Muito bem. E agora, para a nossa próxima tarefa, precisamos de um Neko Shogun com o Decaja. E agora sim, que as coisas vão ficar um pouquinho mais complicadas, ou na verdade mais chatas. Vocês vão ter que passar por isso, mas, como eu ia dizendo, nós temos que pegar o Decaja para ele. E o Neko Shogun não tem a combinação de pessoas que tem Decaja em sua própria árvore de skills. Então, para fazer o Neko Shogun precisamos vir em Advanced Fusion. Aqui está ele. Aqui são as pessoas novas que a gente se liberou com o Giddleston Booster. Já já eu volto com eles. Porém, agora o nosso foco é o Neko Shogun. Eu já tenho todas as 3 pessoas que eu preciso. Porém, essas 3 pessoas não têm Decaja. O que significa que nós precisamos primeiro do Neko Shogun normalmente. Isso vai demorar muito para vocês. Ah, como eu queria que vocês sofressem o que eu vou sofrer, mas... Tudo bem, eu não vou deixar isso acontecer. Aí está o nosso Neko Shogun. Eu já tinha ele, na verdade. Eu poderia ter pego ele do Copen, mas... Bom, agora pelo menos estou mostrando isso para vocês. Ah, Vigorate... Eu não ligo muito para essas skills. Não vai fazer a menor diferença para mim. Tudo que eu preciso agora é vir em Strength Persona. Porém, antes eu vou salvar o jogo. Porque, como eu ia dizendo, o modo de Strength não é muito preciso. Ah, na verdade ele é bem aleatório. Ele é totalmente aleatório. Ele envolve juntarmos um Persona no outro. Na verdade, vamos fortalecer um Persona sacrificando o outro. E esse Persona que iremos sacrificar tem que ter a habilidade de Decaja nele. Então nós iremos fortalecer o Neko Shogun com o Orobas. O Orobas sem o Decaja. Yeah. Vamos torcer para que o Decaja do Orobas vá para o Neko Shogun. Senão, eu vou ter que reiniciar o jogo. Voltar no save e fazer isso toda vez. Até conseguir o Decaja. Tudo bem. Ok, aprendemos de Defense Master. Até que tudo bem. O que vai importar agora é a habilidade nova que nós vamos esquecer. Fuck. Sucunda. É, o Orobas também tinha o Sucunda. Porém, não é o Decaja. Então, vamos voltar no save. Ok. Defense Master de novo. E agora, tudo que eu preciso... Eu vou trocar ele por, sei lá, Garo. É, e agora tudo que eu preciso é do Decaja. Por favor, me dê o Deca... O que você quer dizer? Eu decidi tentar outra coisa. Eu tenho o Flouros também. Ele também tem o Decaja. Então, Flouros, por favor, me dê esse Decaja. Por favor, eu confi... Por favor, me dê o maldito Decaja. Não estou pedindo isso. Meu Deus, finalmente. Eu tenho que ir no banheiro. Ok, eu voltei. Ah, bom. Você está aqui. Eu consigo sentir, né? Que eu chego no Pão decaja. É. Eu trouxe ele. Hum. Você realmente está pegando o jeito da coisa. Qual o problema, Jacin? Não é nada vital. Apenas ver o crescimento do prisioneiro é um tanto quanto nostálgico de alguma forma. Você sente mesmo que Aron... Você não está errada quanto a isto. E ainda assim, a nossa tarefa é ajudada em sua reabilitação. Observar seu crescimento é um tanto familiar. Não pode ser verdade. O crescimento e reabilitação do prisioneiro são exatamente a mesma coisa. Ei, prisioneiro. O crescimento que você está tendo com essas tarefas está te ajudando em sua reabilitação, não é? É, eu acho que sim. Sim, provavelmente. Está vendo, Jacin? É a mesma coisa. Isso não é algo que nós deveríamos estar julgando. Qualquer jeito, Jacin. Não se esqueça do nosso trabalho. Nossa tarefa aqui é ajudá-lo em tudo isso. E não pense mais nada. Eu suponho que você esteja correta. Acho que você vai continuar se preocupando com o turista até a reabilitação do prisioneiro terminar, né, Justine? Olha o que você fez, prisioneiro. Nos deixando todas complicadas aqui. Hã? Será que... O que foi? Nada. Mas... Acredito que estou começando a ficar interessada para saber se o prisioneiro irá ou não terminar suas tarefas. Você ouviu ela? Não nos desapontes, prisioneiro. Ok. 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 Para a sua próxima tarefa. Justine. Ok. E agora que nós terminamos mais uma tarefa. Estamos no nível 6. Caroline e Justine. Tudo que nos resta é fazer mais quatro fusões e tudo mais. Agora nós precisamos fazer Lanxess com Tetraga. Novamente, vamos usar o modo de Strength. Ahm... Os últimos dois níveis não são tão difíceis. O nono nível, eu não preciso fazer Strength nenhuma. E o décimo nível... Eu espero que não seja tão difícil. Tem Strength, mas vai ser um pouco menos difícil. Porque o personagem que eu vou usar tem menos Skills, então... É, quando chegar lá vocês vão ver. Mas enfim... Lanxessess... Não tem como pegar o Tetraga aqui de qualquer jeito. Então, vamos pegar Skills aleatórias. E... Eu provavelmente vou ter que... Eu não vou querer mostrar para vocês todo o processo de novo. Para eu conseguir a Skill. Todas as falhas. Porque... Sinceramente, no último processo... Eu levei cerca de meia hora. Só para conseguir a Skill certa. Eu provavelmente não vou mostrar para vocês todas as vezes que eu tentei. Porque senão isso tomaria o vídeo inteiro. Mas... É... Eu vou... Substituir o Marrão pelo Mauro Flamengo Antoneia aí. Agora sim. É a hora que nós temos que salvar o jogo. E rezar. Para conseguirmos a Skill que a gente tanto precisa. Rezar algo assim. Muito bem. Agora sim. Hora de passarmos muita raiva. Tentando conseguir a Skill certa. Bom. Strength persona. Vamos aumentar a força do Lanxys com o Closal. Porque ele tem o Tetraja. Então... Por favor. Dê certo. Ah! Não! Ah! Foi... Foi de primeiro. Ah! Foi de primeiro, pessoal. Foi com certeza de primeiro que eu consegui essa Skill. Eu não fiquei aqui 40 minutos tentando conseguir essa maldita Skill. É tão ótimo. O arquivo de gravação não deu mais de 40 minutos aqui só tentando isso. Eu não passei já de uma hora de episódio no arquivo bruto. Agora... Meu Deus do céu. Tudo bem. Tá aí seu Lanxys com o Tetraja. Que eu já falei de Justine. É. Me dei alguma coisa útil. Muito bem. Vamos para a próxima tarefa. Antes que as coisas fiquem um pouquinho mais complicadas. Agora, sem perguntas difíceis, Justine. Apenas me dê a tarefa. Sim. É entendido. Ah! O que é que... Ei, você! Você não costuma cooperar muito. Eu não tenho a intenção de abandonar o meu serviço. Mas eu gostaria de saber a verdade por trás de toda essa situação. Afinal, nós possuímos um poder misterioso que parece ter a ver com o motivo pelo qual estamos no meio de tudo isso. Quem escreveu, por que eu reconheço a caligrafia? Por que eu observar o crescimento dele é nostálgico? E além disso, qual é a verdadeira intenção do Criador? Sim. Tenho se entendido sem perguntas difíceis. Para ser honesta, eu cheguei a uma hipótese. Como é que é? Você tem a resposta? Nós controlamos o poder do prisioneiro através da arcana, que simboliza a mística natureza desse mundo. Na verdade, o nosso encontro representa o poder da arcana Força. Força representa grande poder, uma grande força de vontade, um despertado desconhecido. É, você deve estar certa. Caroline, durante nossas interações, apenas o prisioneiro que teve o seu despertar... Talvez a resposta esteja dentro dele. O que isso era para significar? Ah, droga. Por que eu estou me sentindo estranha? Eu posso conseguir minha recompensa agora? Isso está interessante, mas eu queria muito poder... Cala a boca, prisioneiro! Não dá para ver que estamos no meio de uma coisa aqui. E nós já te dissemos. Tem três tarefas que você tem que concluir para o seu próximo prêmio. Embora essa próxima tarefa seja a oitava, não tem muitos de mais restando na lista. Você chegou até aqui tão longe, prisioneiro. Eu espero ver você até o fim. Se você conseguir, tenho certeza que a resposta será clara. E, ahm... Você é mais do que só um otário para nós agora. Você é quem carrega a verdade e a qual estamos atrás. Entendeu, prisioneiro? Tudo bem. Escute, inimigo. Ok, para a sua próxima tarefa, você precisa nos trazer mais um personagem antes da sua próxima recompensa. Ok, Caroline. Sem problemas. Só... Sem tempo, talvez. Bom, a próxima pessoa que eu preciso trazer é um Recatron Kyrus. Com uma sucunda. Ele tem três skills de buff. Eu tenho um Recatron Kyrus comigo, mas... Ele não tem uma sucunda, infelizmente. Então, nós vamos ter que fazer de novo. Exatamente. Strengths, Strengths, Strengths. Cadê o meu carinho aqui? É... Recatron Kyrus... Aqui. Recatron Kyrus. Kyrus. Calma. Recatron Kyrus. Recatron Kyrus. Esse nome aí. Bom, ele não tem uma sucunda. E... Eu vou ter que fazer o método de Strengths, como eu já falei. Então... É... Isso vai levar um tempinho. Para isso, eu vou precisar da... Liling, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Liling... Ali, aqui está ela. Ela tem uma sucunda. É o que eu preciso. Além da Liling, eu preciso também... Ou... Quer dizer... Eu posso ter tanto a Liling ou o Tots. Que é aquele macaco. Eu posso ter qualquer um dos dois para poder usar. Porque eles têm uma sucunda. Porém, a Liling tem menos skills, então... Mas que seja só uma skill a menos que o Tots. Já é alguma coisa. Vai ser... Menos uma chance de pegarmos... Uma skill que a gente não quer, então... Sempre tentei pegar um Persona com menos skills. Se vocês quiserem fazer o Strengths de Personas para conseguir a skill que vocês querem. Por hora... Eu vou salvar. Vamos fazer todo aquele processo de novo. Tanto tempo para algumas razões... Vamos executá-los! Vamos agarrar eles? O que você está esperando? Essa é a força que você ganha. Finalmente... Finalmente... Finalmente eu consegui... Essa porcaria de... Aí está... Tão lindo... Recatório em Kairos... Eu não estou nem aí para a minha pronúncia... Recatório em Kairos com uma sucunda... Era isso que vocês queriam... Não eram suas... Gêmeas estúpidas! Eu vou dar para vocês o que vocês tanto querem! Estou sentado nessa cadeira... A exatamente 3 horas e 27 minutos e 32 segundos... 33, 34 segundos... Eu fui com muito mais tempo do que isso, mas... Parece uma eternidade agora e... Não faltam muitas tarefas! Nós devemos estar cheirando perto de descobrir... Tudo que está por trás daquela lista! Você sabe? É graças a você que... Eu comecei a ficar animada para ver o que vai acontecer! Sua atitude mudou consideravelmente, Carolyn! Veja agora que a máscara de durona que você usava durante os rituais... Não passava de uma fachada! Como é que é? Talvez o seu coração... Tenha esperado bastante pelos dias em que o prisioneiro viesse fazer fusões... Isso não é verdade! E quanto a você, Justine... Você tem... Falado bastante ultimamente... É... Isso aí! Essa parte esteja correta... Eu... Nunca te ouvi rindo, Justine! Nós claramente mudamos recentemente... Talvez a minha hipótese seja real, afinal... Pensamos que se completássemos essa lista... Conseguiríamos descobrir as verdadeiras intenções do Criador... Nós temos supervisionado o prisioneiro... Tudo isso enquanto observámos de longe as mudanças dentro dele... Porém... Pode-se dizer que o prisioneiro foi o único que mudou... Completar essas tarefas também causou um grande impacto em minha consciência e minhas memórias... Sem chances... Tá tentando dizer que a lista era suposta de... Não mudar o prisioneiro mais... Mudar a gente? Cara... É o que eu tô pensando... Eu não tenho provas disso... Entretanto... Essa lista representa os desejos de nosso mestre... Por que ela tinha que cair em nossas mãos e não na dele? Isso só pode ser alguma piada... Tá me dizendo que... Alguém fez ela... Para que mudasse a gente... Mas... Por que? Cara... Eu tô pensando numa coisa aqui... Mas... Cês tão bem... Ah... Que que tá acontecendo... Eu tô ouvindo uma voz... Na minha cabeça... P... Pera... Eu reconheço essa voz... Caroline... Qual é o problema? Você tem agido estranho ultimamente... Há alguma coisa incomodando vocês? N... N... Nossas desculpas, mestre... O prisioneiro está causando algum problema para vocês duas... N... Não... A culpa não é dele... Se você tiver que... Punir alguém... Que seja a gente... Caroline... Interna... Muito bem... Prossigo em sua reabilitação... Nossas sinceras desculpas por perdermos a postura... Agora... Como você colocou as três tarefas... Iremos irá proporcionar o próximo prêmio... Nós iremos lhe dar permissão para usar a cela especial de isolação... Use ela como se fosse uma cela normal... Mas... Ela é muito mais forte... Agora... Conforte exatamente... Porque ela consegue dar resistências mais fortes para as suas personas... Então... Esperamos que faça bom uso dela... Tudo bem... Eu acho que nós mudamos então... Hã? Isso faz sentido... Força... A décima primeira arcana... Que multiplicado significa 22... Despertado... Desconhecido... Solitária mulher... Calmamente enfrentando o leão... Caroline... Vamos começar dizendo logo a próxima tarefa do prisioneiro... Antes de discutirmos mais sobre isso... Essa lista foi designada para mudar a nós... Essa mudança deve ser importante... Tudo bem... Muito bem, prisioneiro... E a hora da sua próxima tarefa... Ah... E o seu próximo prêmio será incrível... Então... Você tem mais duas tarefas para ter ele... De acordo com a lista... As próximas duas tarefas serão as mais difíceis que você enfrentou até agora... Tudo bem, Justin... Manda ver... Eu tô pronto... Eu... E a Persona 5... Calculator... Aqui no meu outro monitor... Qual será a sua próxima Persona... Um Bugs com o Samac... What? Mas... Mas isso é fácil... Ah, sim... Essa é a nível 9... A nível 9 eu não preciso fazer nem Strength nem nada... Eu só preciso dos Personas nessa... Ok... Não vai ser um problema fazermos isso... Na verdade é bem fácil... Eu só preciso dos níveis... Por sorte... Eu consegui os níveis que eu precisava... Até agora então... Eu acho que eu consigo fazer todas as fusões só nesse episódio... Essa é a intenção então... Nós precisamos fazer esse Bugs aqui... Com a Pixie, Pisaca e Harris... Eu vou pegar todas essas Personas e... Eu vou mostrar o show pra vocês quando eu tiver todos eles... Ok... É hora de fazermos a fusão... Bom... Como eu disse... Não vamos precisar dos Strength dessa vez... O Bugs ele só precisa da Pixie, da Pisaca... E do... O Heresy... E... Por sorte... O Heresy ele tem o Samikarn... Quando ele está no nível 41... Então... Vai ser uma... Fusão meio fácil de ser feita... Eu não vou precisar me preocupar muito com os Strength... Não vou ter que quebrar minha cabeça... Porém... Na próxima... No nível 10 eu vou... Então... É... Vamos aproveitar enquanto a gente tem um pouquinho de folga... E fazer esse Bugs... Uma coisa muito boa dele... É que ele vai ter uma Eggian... Uma Eggian? Se eu não me engano... É uma Eggian... Então... Eu vou ter um dano... Absurdo para a Curse... Que é a fraqueza de uma das Shadows aqui... Se eu não me engano é a fraqueza da Apsaras... Aliás... Power Vars... Power Vars... Nossa... A Apsaras... Como eu amo esse Persona... A Apsaras... Principalmente por causa da interação dela... Com o Orphys... No Persona 3... Mas... Aí está o Bugs... Com o Samira Carr... E... É... Completamos a missão... E aí... Caroline... Tudo bem? Não... Eu não estou terminado aqui... É hora de falar com vocês... E conseguir o nível 9... Nosso Confident Strength... Com Caroline e Justine... Parando para pensar nos nossos últimos encontros... Nós perdemos a postura em frente a você algumas vezes... Então... Eu e a Justine tivemos uma conversa... Eu não sei como por isso... Mas... Nós não nos conhecemos muito bem... Mesmo sendo muito próximas... Nós também percebemos que... Uma completa a outra... De várias maneiras diferentes... Sim... Eu... Não acho que eu tenha tido uma conversa... Tão profunda assim... Com alguém antes... Ah... E... Eu me lembrei de uma coisa muito importante... Eu aposto que você quer saber o que é... Não é... Prisioneiro? Hum... Não... Não... Eu passo... Qual é? Apenas dica que você quer ouvir... O que eu me lembrei é que... Uma vez uma pessoa me disse uma coisa... Você explica, Justine... E se somente... A 22ª arcana representa a jornada... O foo embarca... Penegrinamente entre os números... Superando a morte e eventualmente... Obtendo o mundo... Hum... Parei cortar... A jornada é o caminho da vida de alguém... Cara... Isso é o que eu tô pensando... Significa que... Então... Nós percebemos uma coisa... Essa coisa de wildcard... E potencial do foo... Prova que você é um viajante... E então... Quando você se tornar mais forte... Você levará todos nós para a direção correta... Cara... Isso tem alguma coisa a ver com... Os antigos wildcards? Só pode ser... Foi o que aconteceu com Minato... Ah... O verdadeiro esclarecimento dessa reabilitação... Pode ser isso... Além disso... Mais uma coisa que eu queria ter certeza... Era de que... A lista escrita por essa pessoa... Foi feita para ser completa... Entender isso... E ter fé na lista... É a mudança que irá nos trazer... Não que alguém como você vai entender... É claro... Mas para nós... Foi algo muito importante de se saber... Ah... Eu acho que sabemos de quem é essa voz que está na nossa cabeça... Mas não podemos contar agora... Ah... Por que não? Cara... Agora eu tô muito interessado nisso... Primeiramente... Nós não podemos provar disso ainda... E depois... Que se for mesmo verdade... Sobre o que nós sabemos agora... Se tornariam grandes perguntas... Ah... Fora isso... Nós podemos crescer os nossos reflexos... Graças a você... Isso pode ser algo que uma líder está dizendo... Mas eu gostei do tempo que passamos juntas... Você ouviu isso, prisioneiro? É bom você vencer essa tal ruína... Continue sobrevivendo... Até todos nós alcançarmos a verdade... Juntos! Nós juramos dar todo o nosso poder para te ajudar... Pelo bem do seu futuro... E do nosso... buttar noısı... Não é muito importante... Isto é isso... Está bom... Agora, para a sua última missão antes de receber seu grande prêmio. Agora. Você tem negócio comigo? Eu não sei. Minha vida toda, eu acreditava que Persona 1, 2, 3, 4, 5, nenhum tinha ligação com nenhum. Eu ainda acredito nisso. Eu ainda acredito nisso, na verdade. Não tem por que a Atlus não... Enfim. Seth precisa de Isis, Tossa, Anubis e Horus. Tudo bem, eu consigo fazer eles. Eu não tenho Horus e nenhum Anubis, mas eu faço. Bom. A Atlus, ela pode muito bem colocar um pequeno... Uma pequena triviazinha quanto a isso. É... Pra tornar o jogador pensativo e tudo mais. Deixar ele em dúvida, mas... Ainda não há provas. Eu... Eu ainda tô apontando meu dedo pra tela nesse exato momento em que eu falo isso. Mas não há provas concretas... De que os outros... Ai, meu Deus do céu, eu não sei mais o que eu tô falando. Tô muito confuso agora com o que a Carolina já se disseram. Eu realmente não tenho expressão de que achava que eu tinha. Tá legal, eu já volto. Tô muito confuso agora com o que a Carolina já se disseram. E agora, que a verdadeira fusão começa. Tá legal. Tá legal. Pra fazer o Seth com o High Counter, você vai precisar da Dak no nível 52, pois é nesse nível que ela aprende a própria skill. E bom... Isso vai levar um tempo, porque nenhum dos personagens que eu tenho sequer são o suficiente pra aumentar o nível dela com o Strength. Nem sequer chegam perto disso. Então... Eu não acredito que eu vou fazer isso. Ai, meu Deus. Lá se vai o meu Tanaros Picaro. Mas é tudo por uma boa causa. Será que eu vou conseguir nível suficiente pra... Eu não vou conseguir o nível pra upar ela sequer, mas... Dakni... Você saiu caro. Ela não tá nem sequer no nível 51. O que significa... Que agora nós vamos ter que upar um pouquinho. E quando eu digo um pouco, é muito. Eu vou ter que upar dois níveis com a Dakni pra poder ter o nível do High Counter. Então... Quem aí tá afim de fazer um pouquinho de grind? Duas horas. Eu levei duas horas pra upar a Dakni aqui no Palace do Shadow. Ah! Não sei, cara. Esse vídeo tá levando muito mais tempo do que eu queria. Eu achei que eu só ia gravar um vídeo rápido, mas não. Acho que não. Ah, óbvio. Cara, finalmente. Finalmente. Eu não acredito que eu realmente consegui o High Counter. Eu consegui essa skill. Na segunda tentativa que eu fiz a fusão. Porém... Eu não estava gravando. Eu... Eu não sei porquê. Eu avancei no Confident sem gravar. Então... Vamos fingir que nada disso aconteceu. Que eu consegui de primeiro o High Counter. E vamos finalmente... Terminar o Confident com Caroline e Justine. O Confident strength. O Confident que na verdade deveria ser fortune. Porque... O Nishito eu gastei muito dinheiro aqui com vocês. Mas tudo bem. Caroline... Justine... Tá na hora de descobrir o segredo por trás dessa lista. Eu acho que eu posso te compreender dessa lista. Você realmente conseguiu? as nossas expectativas originales. Isso pode não ser uma coisa adequada para dizer a um inimigo, mas você fez um trabalho extraordinário. Você é uma série de poucas, mas tenho que te dar um crédito. Quanto à próxima tarefa que vamos oferecer a você, não há nada. Você tem feito todo o cargo disponível para você. Como aqueles que governam sobre o poder, nosso papel é... ... governar sobre o poder. Por que disse isso? Uma voz está echoando... na minha cabeça. Justine? É... Não é nada. Só... minha cabeça. Estas memórias... Quem escreveu essa lista... Foi eu? Ou foi nós? Nós... Só... O que... Nós... ...? Minha desculpa... Não se preocupe. Isso aconteceu para mim também. Minha desculpa! Minha desculpa! Isso é toda a sua culpa por não manter sua boca feita! Carolin... Não muda o desculpa para ele. Espero que você conheça a sua verdadeira, Minha desculpa. Mas... Está bem. Eu lhe darei esse privilégio. Hum... Nós realmente se divertimos, hein? Talvez... Talvez... Talvez você esteja muito desculpa... ... para admitir o quanto sua preocupação te ameaçou. Não! De qualquer forma, nós vamos te dar uma grande capacidade dessa vez. Você vai chorar teus de alegria quando você conseguiu. E... Um... Inmate... Não tem dúvida que você é um problema, filho. Mas, sinceramente... Nós estamos realmente impressionados com que você conquistou todas as provas que nós nos tornamos. Você tem um potencial impressionante. Então... Lá! Lá! Eu tenho certeza que você será capaz de fazer qualquer coisa que você colocou a sua mente. E você melhor deixar um desculpa para a ruínia. Ok? Trickster... Eu acredito em você. Prove para nós que você pode chegar à verdade. Nós vamos esperar para você. Que bom... O grande carceiro? Ele será na porta da rebelião e estás perdendo o comprido do coração do seu coração! Eu vou ceder o segredo próxima. Tem R상 da força e da força. Ninguém é silenciante. Tem. Certo. Certo. Be careful not to lose focus. You're still in rehabilitation until you can get out from behind the bars. Got that inmate? Eu acho que agora eu não tenho dúvidas. Eu não acredito que eu estou dizendo isso, mas... Aparentemente... Persona 3, 4 e 5 estão ligados. Quer dizer... Não. Isso não faz sentido. Muita coisa não faz sentido. Eles adicionaram... Quer dizer, a frase que a Justin disse sobre governar o poder é exatamente a mesma frase da Margaret de Persona 4 e quase a mesma frase da Elizabeth de Persona 3. Mas... Faz o menor sentido. Eles não podem adicionar uma coisa assim e... Tá legal. Isso pode render muito um vídeo de discussão. Quero poder discutir com vocês sobre isso melhor. Então... Podem usar os comentários se quiserem. Sem spoilers, claro, mas... Agora, escolha! Agora, escolha! 70 mil! Eu não tenho esse dinheiro, então... Oh! Na verdade, eu tenho. Mas não. É muito dinheiro. Eu não vou usar isso agora. Vocês já viram como funciona. Eu não quero mostrar pra vocês porque eu vou gastar muito dinheiro fazendo isso, então... É! Quando eu realmente precisar de um Persona... Vocês verão. Podem por hora... É chegada a hora de terminar esse episódio. Por mais que eu queira muito... Continuar... Pra falar melhor sobre tudo isso que elas conversaram... Isso é um assunto... Caramba, cara. Eu vou arriscar dizer. Esse, por enquanto, tem sido meu confidence preferido. Só por causa desse plot twist. Então... É... Eu vou terminar esse episódio por aqui. Em breve eu farei um vídeo, com certeza, falando melhor sobre isso. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. A gravação original deu 5 horas e 43 minutos. Muito legal, né? Então... Se vocês puderem me dar uma forcinha, se vocês tiverem pena de mim... Deixem um like nesse vídeo. Foi muito trabalhoso trazer esse vídeo pra vocês. Então... É... É isso, pessoal. São 3 da manhã. Espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês. No próximo episódio de Persona 5. Ó! Finalmente acabou!